De volta com o programa Espaço Parlamentar, o meu convidado hoje é o vereador Dario Burro do DEM. Então, vereador, como eu disse no bloco anterior, agora nós vamos conhecer mais uma das suas ideias, que hoje nós vamos mostrar aí o pastel de abobrinha, que se tornou um sucesso nas feiras de Jacareí. Então, vamos ver. Pastel de carne, de queijo, eles são mesmo uma delícia. Mas que tal um pastel de abobrinha? Acho meio esquisito, né? Porque você vê de tudo que tem, tipo, banana, fruta, doce, mas com abobrinha é a primeira vez que estou ouvindo. A ideia inusitada partiu do vereador Dario Burro e essa feirante foi a primeira a acreditar que a tal receita poderia dar certo. Eu aceitei e fiz. Na semana seguinte ele passou e perguntou, você fez? Falei, eu fiz, né? Aí eles experimentaram e logo ele já teve a ideia de fazer o concurso, né? As quatro bancas inscritas exibiam a placa oficial do concurso. Dona Cida apostou na ideia, apesar de achar isso diferente. Estranho, muito estranho. Como os outros pastéis também, porque o pessoal está habituado a comer mais pastel normal, carne, queijo, frango. Então quando você faz, lança um pastel diferente, eles acham estranho. Já a dona Márcia, uma das participantes, não achou a proposta estranha. Afinal, bem antes do concurso, ela já havia criado um pastel pra lá de esquisito. O que a senhora achou dessa ideia, então, do vereador? Ah, foi muito boa. Só espero que ele não vende e vende de capim gordura, que nem ele fez a gente fazer um pra ele. Exageros à parte, o desafio nesse concurso é usar o legume no recheio. Para conquistar o paladar dos jurados, não faltou criatividade. Pastel de abobrinha com queijo, com carne moída, com carne seca e até com bacalhau. A novidade caiu na boca do povo. Eu gostei demais. Você já comeu? Não. Então coma que você não vai se arrepender. É muito bom. Muito bom. Eu adorei a ideia, porque eu adoro abobrinha. Amei, achei espetacular. Muito bom. Para quem gosta de legume, a abobrinha se tornou a desculpa perfeita para comer pastel e ainda assim insistir no regime. Eu tenho que fazer dieta, né? Então isso aqui ajuda. Acostumada a ir sempre à feira, agora a dona Mirtes incluiu na lista de compras pastel de abobrinha para toda a família. Freguês, toda semana nós estamos aqui comprando pastéis e já comi de brigela. Agora, pastel de abobrinha, estou sempre comendo. E agora faço em casa também. Em casa só gosto muito de legumes, né? Paulo, esse feirante que também participou do concurso, conta que a novidade beneficiou não só as barracas que vendem pastel, mas todas as outras. É uma forma interessante também, né? De promover a feira, de atrair mais fregueses, né? Depois de um mês de avaliação, os vencedores foram anunciados com muita festa em um domingo de feira. Silvana e Dona Cida ficaram com a primeira colocação. Elas empataram no quesito de melhor pastel sabor abobrinha com queijo. Além deste simpático troféu, elas dividiram a quantia de 300 reais. O feirante Paulo e sua turma levaram o troféu e mais 100 reais pelo melhor grito de guerra. Vamos chegar freguês! 4, 5, 6! Na barraca do japonês! 7, 8, 9! O pastel de rt! Aí recomendo o povo experimentar o pastel de abobrinha. Quem diria! A abobrinha que muitos achavam sem graça se tornou a atração nas feiras de jacareí. E aí Legenda Adriana Zanotto